Uma entrevista do Campos Neto para o Pedro Bial, ontem, né? Temos alguns trechos interessantes. Ele estava... Olha o Benny! Como algumas amigas me disseram, nossa, ele é gato e ainda ele estava todo gato, né? Todas as casadinhas, mocassim, assim, tal... Mas... Ontem ele não estava querendo parecer inteligente, ele estava querendo parecer só bonito. Mas, de qualquer modo, disse coisas que eu gastei. Acho que teve... E tem uma revelação ali. Eu não sei se ele se deu conta do que ele falou. Ele falou um troço que precisa ser investigado, inclusive. Não que ele tenha tido essa intenção, né? Sobre o governo anterior. Nós separamos alguns trechos daqui que eu achei curiosos. Ele apontou uma diferença. E eu não diria que o Campos Neto é um lulista fanático, mas ele apontou uma diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Põe aí. Vai lá. Olha, eu só conversei com o Lula duas vezes. Uma vez, no final do ano passado, ele estava em um hotel ainda no Meliá, não tinha tido a posse, e mais recentemente. O Lula, ele gasta mais tempo prestando atenção no que você fala e ele dedica mais tempo, ele tem mais paciência para as conversas. O Bolsonaro era mais rápido. Eu sempre sabia que quando tinha uma conversa com o Bolsonaro, eu tinha três minutos para falar alguma coisa. Depois dos três minutos, já ia ser mais difícil, porque ele ficava mais disperso. Então, é um pouco você aprender como é cada pessoa e aí você ajusta a sua forma de se comunicar dependendo de como a pessoa é. O negócio é o seguinte. Eu, com a matéria de política monetária, três minutos eu já entendi. E não adianta eu ficar meia hora, não vou entender mesmo? Eu adorei essa... Olha, não, sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. E não foi o primeiro que disse isso. Conheço pessoas. É, assim, não... E isso se refletiu na qualidade do governo, evidentemente. Ele também falou da relação com a Haddad em relação e sobre o próprio governo. Só tem. Tem um relacionamento muito bom com o ministro Haddad. Eu acho que é um governo que, por construção, tem pessoas que pensam diferente, de forma diferente, mas estão tentando chegar a um lugar comum, que é melhorar a vida dos brasileiros. Obviamente, a gente não vai pensar igual em tudo, mas a gente está bem alinhado. E a gente sempre teve, na verdade, bem alinhado. No começo, tinha muita coisa que saía na imprensa, uma coisa que eu falei, gerava ruído. E aí, acho que agora está mais alinhado, porque o tempo é o melhor remédio. Então, o tempo vai passando e a pessoa vai olhando e fala assim, não, realmente, ele está tentando ajudar e o relacionamento vai melhorando. É. Enfim. Então, a coisa parece que está menos tensa. Agora, ele falou uma coisa muito importante, mas também recapuração. Sobre compra de vacinas. Solta aí. Tem um episódio interessante na compra das vacinas. Diga. Porque dois empresários me ligaram um dia e falaram, Roberto, e eu achei que era alguma coisa muito grave que estava acontecendo, porque são dois empresários que eu gosto muito. E são pessoas que, de fato, lutam pelo país. Falaram, Roberto, você precisa ajudar a gente, porque a gente precisa comprar a vacina. E eu disse, entendo, mas vocês estão ligando para o presidente do Banco Central. Não, mas você precisa ajudar, porque não vai funcionar e tal. E aí, por uma coincidência de contatos, eu conheci as pessoas da Pfizer. Liguei, na época, para a pessoa da Pfizer. E falei, por que a gente não está conseguindo comprar a vacina? E aí, ele citou alguns problemas. Eu disse, o que a gente faz para comprar a vacina? Ele falou, não, para comprar a vacina, você precisa fazer o seguinte. Você coloca, faz uma videoconferência amanhã com o presidente. E a gente vai chamar o presidente da Pfizer, que é o Albert Burma. E aí, se vocês concordarem em fazer um contrato amanhã, eu começo a entregar a vacina em duas semanas. E foi assim que a vacina da Pfizer foi comprada. Depois dos 20 e-mails que a Pfizer mandou, e não foi respondida. Essa primeira parte, eu não sabia da história, não. Voltamos ao começo do programa. Ainda bem que ele interferiu, claro. Mas nós tínhamos um governo patologicamente homicida. Fica evidenciado que se negava comprar a vacina. É isso aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.